Olá, hoje nós estamos aqui para fazer a montagem das três pecinhas que compuseram o nosso Mystery Box. Aí você vai dizer que estranho o nome Mystery Box. Mystery Box é uma brincadeira que a gente fez agora no final do ano, já é uma coisa que é muito feita fora do Brasil, onde as pessoas compram um box, uma caixinha, fazem, não é uma assinatura, porque foi uma só, sabendo mais ou menos que vai dentro, porque a gente dá o note, ou seja, a gente deu o que seria que viria dentro, sabia que era uma bolsinha, sabia que era uma coisa voltada para a costura e sabia também que era para fazer a mão ou a máquina, quem quiser também pode fazer a máquina, mas nessa técnica que é Flores do Jardim da Vovó, que é o EPP, o English Paper Piecing, é uma técnica onde a gente encapa, tem vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, da explicação de como a gente faz essa montagem, então, tá bom? A mão e a máquina também. Tem vídeos, inclusive alguns vídeos anteriores a esse, se você tiver no meu canal no YouTube, que é o Pano Xadrez, você pode dar uma olhadinha lá, porque lá tem uns vídeos anteriores aqui, a gente já postou. Então, a gente fez três pecinhas, na verdade, eu pedi para o Bruno mostrar, uma delas, essa que está aqui em cima da mesa, é um rolinho, tá? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar a capinha aqui, olha, esse aqui, as três pecinhas estão juntas aqui, é uma bolsinha, uma mochila, para você transportar o seu trabalho, já pensando justamente em quem faz o EPP, que é o English Paper Piecing, que é uma técnica bacana, porque você transporta de um lado para o outro, né? Você pode, ela é portátil, você pode fazer onde você quiser. A gente tem, então, esse rolinho, o rolinho serve para você transportar o seu bordado, ou o seu trabalhinho que você está fazendo à mão, então, ele fica arrumadinho ali, numa massa, e uma carteirinha também, que é essa que está aqui, olha, eu falo que é um livreto, na verdade, porque ela parece um livrinho, né? Quando parece aquele livrinho que você abre assim, ó, tá vendo? Então, tem um bolsinho aqui, isso aqui fez parte do brinde, né? A gente mandou duas surpresas, uma é essa caixinha, para você colocar seu materialzinho dentro, também serve para transportar, deixa eu encaixar ela direitinho, deixa eu tirar aqui, só para a gente fechar. Ela fecha assim, olha, toda bonitinha, para arrumar os apetrechos que a gente tem, né, dedal e tudo mais, e essa outra pequenininha aqui, então, serve para colocar as agulhas, ou os alfinetes, ou agulhas e alfinetes, né, para arrumar aqui dentro e transportar também. Cabe aqui dentro, fica bem arrumadinho, direitinho, e aqui a gente põe as agulhas, os alfinetinhos também. Então, para fechar, pode dobrar assim e amarrar aqui com esses dois amarridos. Aqui também a gente fez um bordadinho, tá? Tudo foi no... Desculpa, tirei rápido, né? Tudo foi o risco, tá? Então, esse aqui é o risquinho, que foi junto, o risco do bordado. Já é o molde também do encaixe desta parte aqui, né, da parte do rolinho. E eu me preocupei de fazer alguns risquinhos extra também, para quem quisesse fazer a parte inteirinha, né? Depois dá para fazer outro modelinho também. Então, sempre que coloco alguma coisinha a mais, que a gente gosta de variar. Eu vou mostrar a explicação, ele até está aberto aqui para a gente explicar. Eu vou virar aqui para vocês verem, tá? Esse projetinho foi junto também, tem um projetinho extra de brinde também. A gente agora, depois do ano novo, atendendo alguns pedidos, a gente conseguiu mais algumas unidades, mas são muito poucas. Então, eu vou deixar aqui em cima na tela, tá? Eu vou deixar um link, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Para quem tiver interesse, a gente tem algumas pouquíssimas unidades ainda para venda, tá? Desse Mystery Box. A diferença é que agora não está incluso o envio, a taxa dos correios. Antes, quando a gente fez essa ação, estava incluso. Então, mas está lá tudo direitinho, é só vocês acessarem. Eu estou mostrando aqui a parte de trás, então, agora do projetinho. Porque aqui, depois que a gente fez, a explicação já está lá, já tem um vídeo também. As meninas fizeram, tem gente inclusive já postando, tá gente? Com a hashtag, tanto no Facebook, quanto no Instagram, a hashtag Mystery Box. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que já tem gente fazendo já. Aqui é o livreto, aqui é o formato da mochilinha e aqui do rolinho. Então, depois que a gente faz o trabalho, ele fica com esse contorninho em volta, olha. E aí, a gente corta a sobra para enquadrar ele, ele ficar de um tamanho, é como se a gente tivesse feito um tecido, né? Então, aí ele fica com as bordas retinhas para a gente poder montar o trabalho, tá? Essa parte da união já tem alguns vídeos para quem quiser, mesmo para quem comprou o Mystery Box. Tem a explicação lá toda direitinho, mas essa parte também já tem vídeo explicando. Aí, depois que a gente fez e cortou as sobras, de acordo com a foto que está lá, tem esse diagrama aqui. Inclusive, alguns, a gente mandou fazer em uma gráfica, mas alguns parece que não foram. Ou se foi, a pessoa talvez não se deu conta, mas assim, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para quem quiser baixar esse diagrama, tá? Isso aqui é um diagrama de corte, na verdade. Porque no texto a gente menciona, para cortar o tecido, que é 80 cm por 1,5 m, o tecido que foi, que é referente a algumas partes, né? Esse tecidinho xadrez vermelho, ele é usado no forro e usado em algumas partes daqui de cima. Então, foi um diagrama para cortar de uma forma que aproveitasse melhor o tecido, tá? Então, tá aqui bem descrito, tem uma tabelinha aqui, mas tem uma tabelinha também lá no que vocês receberam no projetinho. Tem um diagrama com cada letrinha, a correspondência dela direitinho. Isso aqui é nada mais que um diagrama. Então, você corta primeiro a faixinha aqui, de onde vai tirar as alcinhas da bolsa, tá tudo descrito lá direitinho, certinho, tá? Então, esse aqui é um diagrama, vou tirar aqui. Supondo que vocês já tenham feito essa montagem, porque até aqui tudo fácil, né? Tudo para quem já recebeu, montar esta parte, costurar aqui, fazer o bordadinho, tudo tranquilo, pôr o viés em volta. A dificuldade, entre aspas, maior da montagem é montar o rolinho. Então, eu já deixei ele aqui, ó, separadinho para a gente ver. Deixa eu tirar essa partezinha aqui, que isso aqui é da mochila. E o que eu tenho aqui, olhem, é um rolinho, é um rolinho desses de papel filme que a gente tem em casa, tá? Os de papel filme costumam ser mais grossinhos e mais durinhos, né? Então, eu cortei com 25 centímetros, ele era um pouco maior o meu papel. Eu cortei aqui, ó, serrei com uma faquinha de serra, para ele ficar na medida aqui da largurinha aqui, né? Do meu rolinho, tá? Aí, eu cortei um pedacinho de manta, essa parte aqui já está até, ela está até solta, olhem. Mas, só para a gente ver. Ele tem dois centímetros a menos nas duas extremidades, tá? Essa manta aqui. A gente pode colar, eu até deixei uma colinha aqui para a gente pôr, opa, se eu não abrir, não vai sair a cola, né? Eu deixei aqui para a gente fazer, olha, você pode colar, pode ser com colinha branca mesmo, cola ele bem retinho aqui. Agora, se você não tiver uma cola, essa colinha é aquela cola que cola tudo. Se não tiver ou não quiser usar cola, também não precisa, tá, gente? Você pode só juntar assim, olha, e colocar uma fita crepe, porque isso aqui não vai aparecer. Então, junta bem, coloca uma fita crepe aqui para segurar, ó, tá? Bem direitinho. Vou segurar um pouquinho aqui, só para firmar na minha colinha lá, já que eu coloquei, né? E depois você cola aqui a parte dele todo. Esse, essa mantinha, é só para deixar ele mais gostoso ao toque e também para fazer ficar enroladinho direitinho, sem que, sem machucar. Porque se deixasse muito durinho, não ia adiantar nada, né? Então, ele vai manter aquele trabalhinho seu que você vai colocar aqui para enrolar, ele vai manter ele bem esticadinho, bem arrumadinho. Uma vez que a gente fez isso, o que nós vamos fazer, deixa eu tirar aqui esse, essa parte de baixo. Aliás, eu vou fazer aqui, gente, não vou tirar aquele lá, não, porque ele já está arrumadinho no lugar. Eu cortei um papelãozinho, pode ser qualquer papelão, até de cereal, caixinha de cereal. Cortei na medida aqui do rolinho, ó. Então, eu risquei com o rolinho mesmo e cortei. Centralizei na minha manta e cortei a manta com dois centímetros maior. Aí, eu vou fazer alguns piques aqui em volta, porque eu até posso fazer um fuchicão com essa manta, tá? Mas, eu prefiro tirar alguns pedacinhos para ela ficar mais ajeitadinha, não ficar um volume grande ali na hora que a gente enrolar. Na hora que eu estiver montando, a gente já vai entender. Eu brinco sempre nessa hora aqui que é preciso ter uma tesourinha boa de bico. Essa minha tesourinha não é boa de bico. Ela corta bem aqui na parte de baixo, mas no biquinho não corta bem. Então, é só pra gente realmente tirar esse excesso, porque a gente vai encapar essa partezinha aqui, olhem, que ficou sem a manta, tá? Então, eu vou trazer ele aqui de todas as formas que a gente tem. Podia até fazer até a borda, né? E depois, colocar só ali em cima, né? Só aqui na parte de cima. Mas, ele não fica bonito. Então, essa foi a parte que eu achei mais bacana pra fazer. E aí, o que eu faço é realmente prender aqui, olhem, tá? Faz um acabamento direitinho. Pode colar também antes. Inclusive, lá no texto tá dizendo que você pode só usar a cola ou você pode usar as duas coisas, a cola e a fita crepe também. Corta a fita crepe bonitinha direitinho a sua aí, tá? Aqui eu tô cortando com a mão. Só pra não me estender muito nesse... no vídeo, tá? Mas, faz direitinho, eu fiz ali do outro lado com o copinho bonitinho, bem direitinho, tá? Então, é isso, olha. Ficou bonitinho, direitinho, todo encapadinho, tá? E aí, eu tenho aqui já cortado também um disquinho do mesmo tamanho do disquinho que a gente cortou com a manta. E eu já fiz como se fosse um fuchico, olha. Fiz um alinhavo aqui em volta, que é pra gente poder ajustar ele aqui, tá? Puxa, né? É o fuchico do jeitinho que a gente faz o fuchico. Puxa, ajusta ele aqui em volta e você pode ir distribuindo aqui também pra ficar bonitinho, pra ficar... Não ficar um acúmulo, não ficar o piquinho que tá aqui, olha. Tá vendo, ó? Então, vai puxando pra ele ficar bem direitinho, ó, bem acertadinho. Uma vez que você puxou lá, eu ainda montei esse aqui, coloquei ele aqui do avesso, não faz mal. Vou passar a agulha aqui pra cima. Faz o acabamento aqui, dá até pra enrolar a linha em volta, se você quiser, tiver uma sobrinha de linha e você quiser enrolar ela em volta, pode enrolar também, tá? Deixa eu puxar bem puxadinho aqui, que eu quero que ele fique bem justinho, tá? Pode repassar, pode fazer... Olha, aqui eu vou precisar fazer uma preguinha a mais, ó, tá vendo, ó? Aqui ficou meio soltinho. Dá pra fazer pra ele ficar o mais ajustadinho que você puder fazer aí, tá? Pra mim aqui é sempre bom quando você pode encostar no seu corpo, fazer sentadinho direitinho. Aqui a gente fazendo e ainda tendo que mostrar pra câmera, às vezes dá uma complicada, tá? Mas faz ele direitinho, puxa certinho, ainda corta arrumadinho. Esta parte não é uma parte que vai aparecer também, porque tudo isso vai ficar escondidinho no que a gente vai fazer agora, tá? Então, mas é bom caprichar em tudo, né? Vou pôr o copinho, olha, lembra que eu falei pra vocês que ficou um copinho que fica ajustadinho? Eu vou pôr do outro lado pra ficar bonitinho, ó. Então, eu encapei as duas pontinhas pra gente conseguir fazer com que fique um acabamento bonito aqui na hora que a gente virar agora, tá? Então, ó, vou alinhar ele aqui direitinho. Deixa eu virar um pouquinho pra lá pra eu poder fazer direitinho. Vou rodar aqui, olha, direitinho, bem certinho e com uma agulha que, uma linha na agulha, uma linha boa, tá? A gente vai fazer agora uma costurinha que vai ser pra ficar pra sempre. Então, uma agulha, uma linha boa, uma agulha que, uma linha que pode ser até mais grossinha, tá? Ou dupla, se vocês quiserem, que é pra ficar bem firme aqui, porque não vai sair nunca. Então, ajusto ele bem certinho, que eu falo de ajustar é assim, ó, pode pegar, dar uma puxadinha nele, ajustar bem certinho. E aí, a gente vai manter ele deste jeito aqui, olha, apoiadinho aqui, pra fazer o acabamento que a gente vai fazer agora. Então, eu vou poder, vou esconder a minha linhazinha lá dentro, pra eu poder começar ele bonitinho, tá? Deixa eu pôr meu óculos, sem óculos, não consigo enxergar. Então, você, eu já dei o nozinho aqui, vou só introduzir a agulha por um lugar aqui, que o nozinho entre lá dentro e fique escondidinho, pra sair ali, ó, tá? Bem certinho, traz ele justinho aqui, e como é xadrez, eu posso até me guiar agora por uma linha aqui, se eu coloquei o forro direitinho, eu posso me guiar por uma linha aqui do xadrez. Se não, eu posso tirar, e uma vez que eu tenho a marcação, fazer uma linha reta com o giz, ou com uma canetinha que desaparece, tá? Porque o que a gente vai fazer é aquela costurinha de, que une tricô. Ou seja, um pontinho lá, olha, e um pontinho cá bem certinho. Na direção que eu fiz o ponto lá, eu vou pegar o próximo aqui, deixa eu pôr direitinho pra gente ver, ó, tá vendo, ó? A direção é essa, então, eu vou pegar ele aqui, nessa mesma altura que tá saindo, ó, e sair um pouquinho mais adiante. É o pontinho mesmo que vocês já conhecem, que é o pontinho de costura tricô. A linha tá aqui, né? Então, eu vou pegar agora do lado de lá, vou pegar mais um cantinho lá, sempre a mesma quantidade. Um centímetro e meio, desculpem, um milímetro e meio, ou dois milímetros. Agora, na mesma direção, ó, tá aqui o meu pontinho. Na mesma direção, eu vou pegar aqui e mandar mais um pouquinho com ele e puxar. Eu posso até deixar ele frouxinho, vocês estão vendo, ó, o pontinho ali, e depois, no final, puxar, tá? Que é pra eu ter uma margenzinha pra poder trabalhar tranquilamente. Faz isso até o final e tá pronto, gente. O rolinho, ele vai ficar assim, olha, vai ficar todo pregadinho ali, com o acabamento bonitinho aqui, ó, deixa eu arrumar direitinho pra vocês verem. O acabamento bem bonitinho aqui, precisa ajustar aqui ainda, né? Ele tá meio soltinho ali, o acabamento bem bonitinho aqui. Inclusive, aqui, depois, pode fazer esse pontinho também, tá? Se vocês quiserem, pode fazer, eu até recomendo que faça o pontinho do mesmo jeito. Um pontinho aqui, outro lá, um pontinho aqui, outro lá, aqui ao redor, pra ele ficar bem fechadinho, bem certinho. Aí, o que faltou depois, no final, é vocês pregarem a mão, então, o viezinho aqui. Pra que que serve esse rolinho? Eu tô fazendo um bordadinho, ou um trabalhinho à mão. Mantenho o meu trabalho, posso expor as linhas aqui que eu tô usando também, enrolo. Então, eu tenho um trabalho, eu vou dar um nozinho aqui, eu tenho um rolinho que eu vou acondicionar dentro da mochilinha, né? Pra levar, deixa eu virar pra vocês o bordadinho, pra levar pra onde a gente quiser esse bordadinho, esse bem acondicionado, e ele, então, serve pra isso, tá? Então, esse é o trio, olha, as três partezinhas. Eu falei pra vocês sobre o vídeo que tem anterior aqui, na verdade, não é o vídeo anterior no canal, tá? Num dos vídeos anteriores, a gente tem passo a passo de como faz esse, essa, esse, essa técnica, né? Que é a técnica chamada EPP, tá? Eu deixei um outro passo aqui, gente, tranquilo, tá? Bordadinho, pontinho atrás, tudo tem vídeo aqui no canal. Aplicaçãozinha, se vocês quiserem, se não quiser, é só bordar também. Eu apliquei um tecidinho aqui e ali, então, é uma misturinha, né? De aplicação e bordadinho, tudo bem simples, aqueles risquinhos super básicos. Se você não borda, fala, não tem o mesmo jeito pra bordado, faz esse recorte aqui com um tecido bonito que vocês tenham. Ou até aplica uma florzinha mesmo, feita do EPP, né? Florzinha do Jardim da Vovó aqui, que vai ficar bacana também, tá? O importante é a peça, o importante é a funcionalidade da peça, tá? Então, agora, só pra gente entender, aqui na foto tem, aqui no final do, na capa do projeto, tem a montagem do que é a bolsinha. É super simples de fazer. Tem as medidas lá no projeto, tudo direitinho. Uma vez montada, ela vai ficar desse jeito, olhem. Porque ela tem a parte central, tem as faixinhas que a gente vai colocar nas laterais e a faixinha que coloca aqui em cima. Ela já fica com o cantinho de leite. Então, quando a gente costurar aqui, olha, de um lado e do outro, já vai ter a marquinha aqui pra fazer o cantinho de leite, tá? É só virar assim e costurar. Já tá pronto, já é super fácil de fazer. Aí, o forrinho você vai cortar, então, você tem o forrinho do mesmo tamanho, você faz o recorte igual. Quando montar, ele tá assim, olhem. A costurinha lateral e o fundinho de, o nosso querido fundinho de caixinha de leite, que a gente já faz há muito tempo. Há bastante tempo já é conhecido. No final, é só colocar um dentro do outro, costurar em cima, direito com direito, tá? A parte externa com o direito pra dentro e o forro com o direito pra fora. Põe um dentro do outro, direito com direito. Costura a boca, abre um textinho no forro, desvira, ela já tá pronta. A alça pode ser inserida nessa costura da bolsa ou pode ser colocada por dentro, como coloquei aqui, com uma costurinha feita à mão, tá? Tudo isso tem instrução lá, tudo tá direitinho, explicadinho. A altura que vocês vão pôr aqui, olha, à medida que for pregar essa faixinha lateral aqui, já prega junto isso aqui. E ou prega depois também, pode ser, no meu caso, como é uma modelagem, eu coloquei até depois. Pode pregar depois, porque a alcinha é que dá essa característica da bolsa, de ficar tipo uma mochilinha, né? Ela fica mais estreitinha em cima e mais abertinha embaixo, fica com essa carinha de mochila. Então, é super gostoso de fazer. Gente, eu confesso pra vocês que quando eu terminei de fazer tudo, eu queria sentar e fazer outro logo em seguida. Porque é muito gostoso fazer isso à mão, tá? Me contem então com a hashtag Mystery Box. Procurem nas nossas redes sociais, algum de vocês também, no Facebook e no Instagram por essa hashtag. E vocês que estão fazendo, postem lá, porque a gente tá repostando, tá? Tudo que vocês mostram, a gente tá repostando então pra todo mundo ver que tá ficando feito, que tá ficando bonito, tá? Tem as caixinhas também, então tem mais algumas unidades. Vou pôr de novo aqui e aqui embaixo no texto também. Se vocês, quem tiver interesse, que não tiver adquirido, já tá, tem mais alguma coisa na nossa loja, que é o panoxadrez.com.br. Tem alguma coisa lá à disposição, tá bom? Falei tudo, Bruno? Então, era isso que a gente tinha que mostrar. Se sobrar ainda alguma dúvida, pode me mandar e-mail, elianazebinati.com.br. Que eu continuo atendendo vocês por lá, tá bom? Um beijinho e até a próxima!